Gente do céu, pode uma coisa dessa? Mamãe, saio da sala, a conversa agora é com o seu filho. Tá, e o que é que você tem pra falar pro filho? Olha, uma promoção pra você soltar o cascai essa semana, hein? O que é? Que promoção é essa? Linha celular 790 à vista ou 1 mais 8 de 132 reais. Mas aí o que vai acontecer? Eu comprei a linha, o que é que eu vou ganhar? Primeiro, a primeira é pra Copa. 1 mais 8, 132. A primeira é pra Copa. Legal. Segundo, se falar é pra minha mãe esse presente, vai levar de presente o Necmore. Ai, que ótimo. Então, quer dizer, eu comprei a linha essa semana, é uma promoção que a Século XXI e a Nec estão fazendo em parceria pra você, pro Dia das Mães. Então, você comprou a linha, tá certo, comprou a linha ou a vista ou então parcelado, da mesma forma que o Marcelo falou, 1 mais 8 de 132 reais. Ou então 790 à vista, comprou a linha, ganhou o aparelho da Nec, desde que seja pra sua mãe. Venho comprar a linha pra minha mãe, ganhou o aparelho. E a primeira, e a primeira você vai pagar somente na Copa, gente. Eu quero dizer, a entrada só pra Copa. É moleza, tem que correr pra cá, gente. E peraí, a linha tem seguros de transferência do Banco Noroeste. Beleza, a controla linha tem. Sossegado, eles estão, olha, de segunda a sábado, qual horário? Das 9h às 19h. Domingo? Das 10h às 16h, inclusive o Domingo das Mães vai estar aberto. Legal, o endereço deles é a rua Serro Corá, 1.13, Alto da Lapa. O Adotor Zucchi, 1720, em Santana, ao lado da Igreja Falete. O telefone de vocês, qual é? 0800, 55, 55, que a gente não vai dar pra ligar, nem correndo, que vai dar pra ligar, nem correndo. É isso aí. Vamos cascar, gente. Vem, vem.